Oi! Desculpa por chegar Bem galera No começo da aula Mas olha Galera, eu mostrei esse vídeo Um vídeo falando sobre Dichas galácticas Né? Então Galera Tomara que vocês curtam esse vídeo Tá? Ó, vou deixar ela aqui Pra apreciar, né? Pra se juntar E galera, eu vou mostrar um brinquedo Meu aqui Bem... Um brinquedo, né? Um drone que, bem... Ele funciona, né? Asa! Galera, isso dá muito Com medo de vir É sério Daqui a pouco eles voltam Olha aqui Ele sobe Quando tem alguma coisa embaixo dele Ele detecta o inscrito O drone é Dos meninos Eu tinha um que sabia que tinha que abrir um... Um controle, né? Que monitorava Que era dos Angry Birds Era bem legal Ele sobe Galera, é sério Galera, é sério Se vocês quiserem comprar Tem lá no Paraguai, tá? No Paraguai No Paraguai Galera, ele custa Como é que eu tenho que ver? Galera, eu voltei E se vocês quiserem um desse É só falar comigo que meu tio Ele tem pra vender Mas eu não sei o preço Quatro reais Quarenta reais Tá? Se você comprar Tipo Dois É oitenta Mas... Você que sabe, né? Mas... Passe um dinheiro pra mim Que vai ser mais prático, né? Então, Galera Ele pode ser carregado Igual o carregador de celular, tá? Então, compre Ó, vou mostrar aqui o carregador Esse carregador, ó Esse aqui é o carregador da minha mãe É só você colocar aqui E pronto Vai tá Pra carregar aí, ó Galera, ó Pra ver de perto aqui, ó Esse é o botãozinho que coloco, ó Aqui Pronto Daí Onde Pronto Onde liga Você vem aqui Ligou Agora você pode Mais, ó Um aviso Um aviso muito importante Não brinque com isso lá fora Porque lá fora eles aqui Nunca mais voltam Só voltam Tudo distraçalhado Porque, tipo Você tá lá Né? Ah, eu tô aqui fora De boa com o meu brinquedo Daí você joga Tipo, ele tá lá em cima Daí ele nunca mais volta Você vai lá pra dentro de casa Dorme Na manhã seguinte Na manhã seguinte Ele quebrou Ele quebrou Porque ele vai cair de uma altura Muito Mais Muito Muito alta Vai Então Galera Galera Tá Não sei se eu quero ver o negócio Não, não quero ver Então galera, ó Calma, eu quero falar uma coisa Ó Ó Mãe, tem Tem diferentes tipos Os apendeminhos Tem que perguntar pro tio É, a gente não sabe Mas se você quiser comprar Deixe nos comentários, tá? Ele quebrou Ele quebrou Então Deixa ele voar Que eu vou finalizar o vídeo Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Se inscreva no canal E deixe o seu Tapão no gostei Então Tchau Fui